Olá galera do canal falando, eu fico bom adeus, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, né, pra fazer um vlogzinho pra vocês aí Só que aí vai ser do retrospecto, todas as histórias passadas de Atlético Mineiro Galo, doido, versus o Flusão, o Fluminense, isso mesmo E hoje pessoal, eu vou dizer aqui sobre tudo Não vou dar no meu palpite, beleza pessoal, isso mesmo Até porque, eu só vou dizer sobre o jogo Tem retrospecto, histórias, então não vai ter como eu falar de palpite, favoritismo E é isso aí, vou passar as prováveis calças pra vocês, confiram aí Vou passar algumas fotos também do Independência pra vocês verem Como se vocês estivessem lá, deve ser até eu Mas eu não tô, mas eu espero que um dia esteja talvez pra acompanhar o meu Fluminense Talvez um dia lá, tá ok, estádio Cruzeiro, qualquer estádio aí que for Até o Morumbi, o Estádio Santos, Corinthians, Palmeiras, qualquer um É nóis e é isso aí, bora ver o vídeo Na relação do time do comandante, do Atlético Mineiro É o Cleiton no gol Tem agarrado bem, tá? Tem espalmado umas bolas aí que vem ajudando o Atlético demais Tá substituindo muito bem a altura o Vitor Aí vai trazer ele do Patrick Eu gosto mais do Guga, mas beleza, respeito Nazaguinho, Valabelo e Heller Fábio Santos ou Lucas Hernandes Tomara que seja o Lucas Hernandes Porque o negócio dele eu acho ele muito fraco e lindo pra caramba, pessoal Aí, de volante, o Ramon Martins O Elias, tá ok? Aí mais à frente o Juan Casares e o Vinícius Aí na taquinha o Tiara, pela ponta direita E, de centroavante, o Ricardo Oliveira Teria um espaço ali pra Silasares, do meio campo O Elias na marcação, o Vinícius mais à frente Aí, ter Tiara, Alejandro pela ponta direita O Tiara, no caso, o Alejandro pela ponta esquerda Sempre tava o Tiara Oliveira Se ele é mais qualificado do que ter o Luan Maluquim Que já perdeu o pênalti Tá mal O Fluminense deve ser Muriel no gol Leito e Igor Julião Aí, de zagueiro, o Nino e o Digão Ah, o Nino, meu Deus O Bolonte, no caso, o Alon Pô, jogando bem pra cara Mais à frente o Danielzinho Juntamente com o Paulo Henrique Ganso Aí na frente Marcos, Paulo, Nino Gonzalez e Pedro O ataque do Fluminense é muito qualificado Como tem lá no meio campo do Galo As qualificações de Juan Casares E Vinícius E também Oliveira e Tiara Vai ser um jogo muito difícil Hoje as minhas apostas são totalmente do lado do Fluminense Para dois atletas Pedro e Ioni Gonzalez E para Atlético Mineiro Dois jogadores que vem fazendo um belo futebol Vem ajudando, favorecendo o seu time E ao seu futebol também Que cresceu bastante, né pessoal Isso mesmo Do passado Que é o Vinícius, meio campo E também outro jogador aí Que eu aposto É o Ricardo Oliveira Que é um cara fazedor de gols E é isso aí E bora passar aí para as histórias aí De Galo vs Fluminense Os Juntos Apectos E é nóis pessoal Tamo junto Bora lá O Atlético Mineiro tem 36 vitórias E 143 gols Fluminense tem 30 vitórias E 132 gols Embate são 25 Total de jogos 91 Total de gols 275 A primeira partida disputada na casa do Galo Foi 1x1 Fluminense depois teve a sua primeira partida disputada Em sua casa Que teve 1x0 para o Tricolor É, são histórias bem parecidas, né pessoal Até uma curiosidade para mim Para você que não sabia E pessoal Vou começar a fazer mais vezes Para vocês aí Esses vídeos e tal E de outros times também Fiquem ligados aí no canal Que próxima vez aí Que tiver jogo aí, ó Pode contar comigo aí Que eu vou fazer sim, beleza? Retrospecto, tudo História E é isso aí Provações e é nóis Tchau Tchau Tchau